Nosso ensinamento correto, diga a coisa correta, faça a coisa correta, pense a coisa correta, sempre esteja pensando o correto, e eu tenho um pequeno lema, faça o correto, esse é o seu dever para com Deus, pense o correto, esse é o seu dever para consigo mesmo, e você está fadado a sair-se bem, você não pode andar para o leste e o oeste ao mesmo tempo, nem você pode andar certo e errado ao mesmo tempo, não importa o quanto você pense que esteja indo na outra direção, se você não estiver viajando diretamente ao oeste, você não está indo ao leste, se você estiver indo ao oeste, Muitas vezes em uma igreja, uma pequena igreja, pode estar tendo um reavivamento, alguém sai aqui e dirige um encontro de oração, e então ele tem uma ideia diferente do que verdadeiramente a Bíblia diz, Porém, de qualquer modo, ele crê desta maneira, e ele começa uma influência e afasta outros disto, a coisa a se fazer é proteger esta mensagem, da maneira que ela está indo, permanecer exatamente com ela, e derrubar tudo para longe delas, se é que vamos cruzar a linha de gol, eu me dou conta de que isso está sendo gravado, e eu sei que este irá ir ao mundo inteiro, selvas adentro e otentotes e tudo mais, esta mensagem aqui hoje à noite será traduzida em idiomas, porém, eu digo isso de todo o meu coração, como poderia, muitas pessoas dizendo, por que você não se une a certas organizações, por que você não vem com os pentecostais, por que você não vem com este grupo, por que você simplesmente não deixa as pequenas coisas passarem, como eu posso fazê-lo, eu tenho que permanecer com esta mensagem, quando o anjo do Senhor apareceu lá sobre o rio, naquela luz ali como vocês veem, e quando foi provado pelo governo, em todo lugar mais, com a ciência, pesquisa científica que é a verdade, e ele me disse para permanecer com esta palavra, Então, como eu poderia trocá-la por um credo? Se aqueles homens estão por aí para fazer isso, deixe-os fazer, porém, nós fomos chamados para pregar a palavra, não se comprometa, permaneça na palavra, e nós fomos chamados para